Olá meninas! Hoje eu vou mostrar pra vocês essa maquiagem, que foi uma maquiagem que eu fiz sem usar nenhum tipo de pincel. Eu usei só aquela esponjinha que vem no kit de sombras mesmo, sabe? E assim, eu usei um quarteto de sombras da Avon, que vem sombras bem verão, umas coisas bem cintilantes, assim, bem vivas. E vem um coralzinho claro, né? Um coralzinho bem clarinho e três tipos de tons de verde. Na minha opinião, essas cores se completam muito, assim, sabe gente? Acho que fica um resultado muito bacana. Olha só como que ficou. Se vocês olharem, assim, até parece que eu usei pincel porque ele tá bem esfumado. Mas o que acontece é que esse kit, né? Esse quarteto de sombras, vem com um tipo de pincel diferenciado. Ele vem com um lado que é mais gordinho, né? Mais larguinho, assim, e o outro lado ele é mais fino. Então, é pra eu fazer detalhes e eu consigo esfumar a conca, eu vi tudo mais com ele. Então, é um kit muito legal mesmo. Foi um achado pra mim, assim, porque eu posso levar só ele na minha bolsa. E, sei lá, no decorrer do dia aparece alguma coisa pra fazer, eu happy hour e tal, eu não tô maquiada. Então, dá pra fazer uma maquiagem bacana usando esse kit. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostarem, cliquem em curtir pra mim, se inscrevam aqui no meu canal. Beleza? Vamos lá, então. Eu vou começar, então, passando o meu fixador de sombras da Colosby Incolor. E vou passar em todo o olho, na pálpebra móvel e aqui em cima também. A paleta que eu vou usar vai ser essa aqui, da Avon. Ela chama True Color, é quarteto de sombras cintilantes. E a coleção é a Fresh, que tem as cores oliva, folha, menta e areia. Então, ela já vem assim. Ó. Essas cores. Eu não sei se ainda tem pra vender essas cores, né? Se tem essa paleta aqui. Porque eu comprei, acho que é um ano atrás, mais ou menos. Então, eu não sei se vocês vão encontrar igual, tá? Mas, bom, o princípio é o mesmo pra qualquer paleta. Então, olha só. O pincelzinho que vem, né, a esponjinha, ela já é diferenciada, porque ela vem uma grandinha assim, né, mais maiorzinha, mais larga. E uma mais fininha, que dá pra fazer côncavo e fazer uns detalhes, né, no olho. Bem legal, assim, bem diferente. Então, eu vou começar... Eu sempre começo fazendo côncavo, né, quem já assistiu meus vídeos. Mas, agora eu vou começar passando essa aqui, com essa parte mais gordinha. Vou passar esse corãozinho claro aqui. Vou começar pelo canto. Vou fazer um pouco diferente hoje. Então, olha só. Vou começar fazendo o cantinho aqui. E vou passar essa sombra espalhando até mais ou menos a metade do olho. O outro lado, dessa parte da esponjinha mais larguinha, eu vou usar esse verde, que é o verde mais claro da palheta. Esse verdinho aqui. E vou passar no restante do olho. Olha só. Da metade pro resto aqui. Pro outro canto externo. Agora, eu vou voltar com esse... Com esse lado da esponjinha, que é o que define melhor, né, que ele é mais pontudinho, assim. E vou pegar o verde intermediário da palheta, que é esse aqui. Ele é meio... Não sei explicar direito. Um verde meio musgo, assim. E o que eu vou fazer? Eu vou marcar o meu côncavo, olha só. Vou como se eu estivesse desenhando o meu côncavo, abaulado, né? Com esse cantinho. Ó. Desenho o côncavo. Como se fosse um... Um U invertido. Ó. Aí. E agora, eu vou vir com o outro lado dessa esponjinha mais pontudinha, e vou pegar esse verde mais escuro da palheta. Peguei um pouco dele. E o que eu vou fazer agora? Agora, eu vou puxar aqui. Vou puxar aqui o cantinho, né? E vou marcar o canto com esse verde. Olha só. Marquei o canto ali subindo. Aqui. E agora, eu vou puxar pra dentro. Ó. Vou puxando pra dentro do olho. Ó. Tá vendo? Aí vai criando um efeito meio degradê entre esses verdes. Ó. Ficou bem marcadinho. E agora, o que a gente vai fazer? Pra esfumar, eu vou pegar esse dedo aqui, que é o dedo de anel, né? De aliança. Eu esqueci o nome dele, gente. E vou esfumando pra dentro com esse dedo. Por que usar esse dedo? Porque ele é o dedo que tem mais leveza. Tá? E aí, não aperta tanto, não machuca tanto a pele. Então, ó. Eu vou puxando com ele. E daí, eu vou crescendo. Ó. Subindo com o dedo. E vou crescendo pra dar esse efeito aqui, desfumado mais pra cima. Ó. E vou meio que contornando o meu côncavo com ele. Com o dedo, né? Ó. Vou contornando. Aqui. Sem medo, tá? Meninas, pode ir fazendo. Que quanto mais vocês forem puxando, mais vai dar efeito de esfumado. Agora, eu vou vir com o meu treinador líquido. Da Avon também. E vou fazer o delineado. Eu não vou puxar gatinho, tá? Que eu quero deixar o olho um pouco mais discreto. Então, eu só faço o olho ali. Agora, eu vou voltar com o meu fixador de sombras. E vou passar um pouquinho aqui embaixo do olho. Porque a gente vai colorir também. Ó. Passa um pouquinho ali. E volto com a minha palitinha. E vou passar esse coralzinho no canto aqui. Interno. E vou passar o verdinho claro no restante. Puxa, perdi mais. Isso. Ele dá um efeito bem legal. Pra olhar. E agora, eu vou passar o lápis preto na linha d'água. Eu tô usando o da Vult. O rímel que eu vou usar vai ser da Eudora. Da linha Soul. Já coloquei os cílios postiços. E agora, eu vou voltar com o delineador. Pra esconder a colinha ali. Ó. Ó. Vou voltar também com o rímel. Pra grudar um cílio no outro. Ficar mais natural, assim. Aí, meninas. Então, essa é a make. Vou virar um pouquinho aqui pra vocês verem melhor. Ó. Ficou assim. É uma make bem verão, assim. Ficou bem colorido. Bem vivo. O blush que eu usei foi o da... Contém um grama. Que é o bronze cintilante. Tá? Ele dá um ar meio... Meio de praia, assim. Meio... É um bronzer mesmo, assim, né? Meio bronzeado. E... O batom que eu tô usando é da Eudora. Esse aqui. Que é o Coral Beach. Olha. Uma cor bem legal. É uma coleção nova. Da Eudora. Que tem as cores mate. Ó. Ele é bem mate mesmo. Bem sequinho. Tá? Eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E tenham gostado da maquiagem também. Se vocês gostaram, cliquem em curtir aqui pra mim. E se inscreve no canal. Beleza, meninas? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.